Tá bem, mulher, eu bem sei que errei tantas vezes Me fiz igual ao chicote que bate das vezes Feri você e levei pro caminho da solidão Depois fugi e nem dei a você uma explicação Por isso agora voltei pra pedir perdão Tá bem, mulher, eu bem sei que errei tantas vezes Me fiz igual ao chicote que bate nas vezes Feri você e levei pro caminho da solidão Depois fugi e nem dei a você uma explicação Por isso agora voltei pra pedir perdão Pra castigar meu coração O que eu vivi foi ilusão Aí então eu entendi Que a vida foi feita pra aquele que sabe se dar Traz o meu samba popular As marcas de quem aprendeu com o tempo a razão de amar Traz o meu samba popular O grito de quem só reclama Toma perdão para não chorar Tá bem, mulher, tá bem, mulher Eu bem sei que errei tantas vezes E fiz igual ao chicote que bate nas vezes Feri você e levei pro caminho da solidão Depois fugi e nem dei a você uma explicação Por isso agora voltei pra pedir perdão Pra castigar meu coração O que eu vivi foi ilusão Aí então eu entendi Que a vida foi feita pra aquele que sabe se dar Traz o meu samba popular As marcas de quem aprendeu com o tempo a razão de amar Traz o meu samba popular O grito de quem só reclama perdão para não chorar Quem só reclama perdão para não chorar E também tenha sabores Quem 밥 com o tempo a rádio Você p undermine Obrigado.